A bordo do Weezer, de 155 pés. A gente aqui põe os dentes covos, pro caranguejo real. Tá todo mundo correndo atrás pra terminar logo. A tripulação se prepara para zarpar. Cá entre nós eu não aguento mais esperar. O meu irmão ainda não chegou. E sem ele, a tripulação toda fica mais estressada. Sem a presença do irmão Keith, Monte fica encarregado de deixar o barco pronto para pescar. A gente teve que arrumar muita coisa. Tem um monte de problema pra resolver na sala de máquinas. A tubulação dos tanques de caranguejos tá com vazamento, um monte de coisa. E a gente tá conseguindo, mas eu preciso do meu irmão ajudando aqui. Precisa preencher os formulários, encomendar mais isca. Agendar a hora de saída com o porto, conferir se tudo tá ficando bom. E pra mim é difícil fazer tudo isso e supervisionar a sala de máquinas. Ele tá fazendo muita falta aqui, pra ajudar. Aterrissando em Dutch Harbor Essa é minha casa. O capitão do Weezer, Keith Coburn Cheguei atrasado, eu tive uns problemas sérios em casa. A minha mulher, parceira de 25 anos. E eu, não estamos mais juntos. A gente se divorciou. Se eu pudesse voltar no tempo e mudar só uma coisa na minha vida, seria isso. Agora eu vou começar uma nova fase. Eu não estou mais casado. Os meus filhos já são grandes. E... É estranho, eu vou me virar sozinho de novo. Parece que eu voltei pra quando eu comecei... 30 anos atrás. Chegando a uma cidade pesqueira... Torcendo pra conseguir arrumar... Um trabalho bom. Por toda a frota. Tá tudo pronto? Positivo. É hora de soltar as amarras. É hora de sair pro mar, pegar os caranguejos e faturar. Vamos pescar! É! Chegou a hora. Passa chuva ou passa sol, a gente vai pescar. Uhul! Eu quero o caranguejo! Com 70 milhões de dólares em caranguejos no oceano... Essa temporada vai ser alucinante. Os capitães montam suas estratégias de pesca. A temperatura da água tá mais quente. Eu vou pescar em algumas regiões que... Eu não tento há muito tempo. Pra ver se dá certo. Já que a temperatura do mar está mais alta, os caranguejos vão se concentrar em águas mais profundas pra se alimentarem melhor. Podemos tirar a sorte grande. A gente não sabe. Vai se... É o ninho! Você está fazendo a água esquentar e está atrapalhando o nosso esquema. É o ninho! Seu filho da... Vai ser uma loteria. Chegou a hora de pescar. A temporada de caranguejo real começa agora. Você está pronto, James? Eu pronto. Que bom? Quero sair logo daqui. Essa temporada vai ser boa. A tripulação está pronta para partir. Ele devia ter chegado aqui no barco bem cedinho. Mas falta um capitão a bordo. Eu não sei o que pode ter acontecido. O barco está pronto para sair. Mas o meu irmão sumiu. E chegou a hora de trabalhar. Chegou a hora da gente encarar esse mar e começar a pescar. É estranho ele não chegar na hora combinada. O meu irmão não costuma dar esse tipo de mancada. Nunca fez isso. Eu vou tentar achar meu irmão. É meio ridículo sair procurando alguém na cidade, mas não dá mais para esperar. O que aconteceu? O que você pensa que está fazendo? Você está pronto. O barco está pronto para sair. Você está pronto. O barco está pronto. Está pronto. O barco está pronto para sair daqui logo. Eu sei que precisamos sair daqui. Você não pode ficar aqui enchendo a cara. Então, vamos. Tá bom, vai para o carro que eu pago a conta, tá? Eles não percebem, nem o meu irmão enxerga que eu estou mal. Eu perdi minha mulher. Os meus filhos são lindos. Eles são ótimos, são incríveis. Mas eu perdi a vida que eu tinha. Agora, tudo que eu tenho é o barco. Eu adorava minha vida e até nos shows de ginástica da minha filha, eu fazia muita coisa. Eu era o pai de família dedicado, o marido bom. O que a gente pode fazer quando tudo isso acaba? E eu cometi um erro idiota. Eu comecei a beber e fazer festa igual louco. Eu, ei, vamos tomar uma com o capitão. Caralho! Vamos tirar o barco logo do cais. Eu preciso pescar. Você está se sentindo bem? Eu estou ótimo. Eu nunca estive tão bem na minha vida. Não se preocupe. Eu nunca estive tão bem na minha vida. Obrigado.